Se você sente saudade dos jogos antigos Você irá ter um ataque de nostalgia Só quem jogou os clássicos Vai entender do que estou falando Comecei a jogar os jogos com 4 anos De idade é desde então vivi experiências Incríveis Vai escolher castelas É mais castelos Em busca de brinchejos Viajei Para o mundo paralelo Visual Gamer É jogos antigos Estou indo para o Nintendo É Mega Drive É Mega Drive Vou te dar essa É Moarella Para você Cantei Para você É Em É doido, caralho! Ê oi 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 examado, porra!!! Ê oi 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 oi! Ê oi 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 oi! Obrigado.